Brasil e Colômbia, jogo das quartas de final da Copa do Mundo, deixou todos os caxienses felizes logo no primeiro tempo, com o gol do Thiago Silva. Para o Brasil vale qualquer sacrifício, e para quem é supersticioso, usar a mesma roupa em que a seleção ganhou o último jogo é super importante. Estou usando a mesma camisa, o mesmo short, tudo, porque a superstição é uma coisa assim, começou, deu certo, então vamos embora. Santos até arrisca um palpite, e não é que ele acertou, foi 2x1 para o Brasil. O placar vai ser aquele placar 2x1, não vamos botar muito, 2x1, tá bom, e bora pra frente. Enquanto os homens prestam atenção no jogo, as mulheres parecem até animadoras de torcida. A torcida feminina é uma torcida autêntica, porque nós somos raça e somos tradição, gente! Na vibração de zagueiros, seleção avança, mas perde Neymar. Brasil deixa a atenção para trás, joga mais equilibrado e vence com gols. E boa atuação de Thiago Silva e Davi Luiz, mas fica sem camisa 10, machucado. E o jogo acabou, e o resultado foi 2x1, um gol do Thiago Silva e outro do Davi Luiz. E agora é só comemorar!